Bradesco Esportes FM 91.1 Cidade do Esporte Boa tarde galera, estamos começando mais um Cidade do Esporte, são duas e um aqui na Bradesco Esportes FM, um programa que te deixará muito bem informado, com conteúdo de qualidade, todas as informações do seu clube de coração. Temos ao meu lado aqui Bruna Vitória, que vai trazer todas as informações olímpicas e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Participe conosco, tudo bem Bruna Vitória? Boa tarde Juan, boa tarde amigos da Bradesco Esportes, pois é, estamos juntos em mais uma edição do Cidade do Esporte que traz para você todas as notícias do seu clube de coração e é claro, muita notícia olímpica. Fique conosco, vamos juntos até duas e meia da tarde, aqui no Som da Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte E chegou a hora de destacar o seu clube de coração, começando pela equipe do Flamengo, onde o atacante Marcelo Cirino garante que o time de Muricy já tem padrão de jogo. No Vasco, os jogadores acreditam que viagem para Cariacica não deve prejudicar a preparação para a partida de sábado, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. O time viaja já na sexta-feira para o primeiro jogo do ano fora do estado do Rio. E no Fluminense, centroavante Fred completa hoje sete anos de clube. E o capitão, terceiro maior artilheiro da história do tricolor, passa por fortes baterias de treinamentos para atuar no Fla-Flu de domingo. E no Botafogo, o goleiro e capitão da equipe Jefferson confirma que a diretoria segue buscando contratações para o Campeonato Brasileiro. Esse é o Cidade do Esporte, aqui na Bradesco Esportes FM, que tem muito mais ainda para você. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Boletim Furnas, rumo ao pódio. Oferecimento, Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Os 3.604 apartamentos da Vila dos Atletas começaram a ser mobiliados e vão ser entregues ao Comitê Organizador dos Jogos do Rio no fim deste mês. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, visitou as instalações essa semana. São 31 prédios divididos em 7 condomínios, que já estão sendo comercializados pelas empresas que construíram o complexo. Com capacidade para receber mais de 17 mil atletas e técnicos, a Vila Olímpica foi construída na Barra da Tijuca, em uma área total de 200 mil metros quadrados. O local conta ainda com um parque de 72 mil metros quadrados de área verde, 4,5 quilômetros de ciclovia e 5,5 mil metros quadrados de espelho d'água. Durante os Jogos Paralímpicos, a Vila contará com 21 prédios e 5 condomínios. Os atletas terão 800 apartamentos com acessibilidade e mais de 8 mil camas. A maior distância para o restaurante principal da Vila será de apenas 800 metros. Em termos de locomoção, os atletas não levarão mais que 50 minutos para chegar às áreas de treinamento e competição. Para 43% dos competidores, a viagem dura 10 minutos, enquanto outros estarão a menos de 25 minutos de distância dos locais. O Parque Olímpico da Barra já está com as obras no fim do andamento e agora já vai ser mobiliado. Faltam ajustes finais para que o principal espaço de disputas seja finalizado. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E chegou a hora de falarmos do seu clube de coração, trazermos todas as notícias dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Começando pela equipe do Flamengo, Mauro Santana traz todos os destaques, que tem Marcelo Cirino como grande destaque do Mengão. No dia de hoje, Mauro, tudo bem? Beleza, Juan. Forte abraço para você, para Bruna e toda a galera que está aqui ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Mais cedo, o Flamengo realizou o último treino no Rio de Janeiro, o grupo que daqui a pouco embarca para Aracaju. Chegada prevista no finalzinho da tarde, início da noite. E amanhã, às 9h45, Flamengo e confiança no Batistão, completamente lotado, estreia do Flamengo na Copa do Brasil. E para este compromisso, apenas uma alteração será promovida pelo técnico Muricy Ramalho. Retorno de Ederson ao setor de meio campo. O jogador que hoje treinou normalmente a exemplo de ontem. E justamente por conta disso, ele que foi poupado no último sábado na vitória por 1x0 sobre o Madureira, em volta redonda pela rodada de abertura da Taça Guanabara, está completamente apto a atuar pela competição nacional. Com isso, o time do Flamengo já está definido para esta partida, sem nenhum mistério, com o goleiro Paulo Vítor, Rodinei na lateral direita, a zaga diária com Wallace e Juan, e Jorge na lateral esquerda. No meio campo, Gustavo Coejar, o Ilha Arão e Ederson. E no ataque, Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Paulo Guerreiro. Inclusive, Cirino hoje conversou com a reportagem da Bradesco Esportes FM, e traremos as palavras do jogador ao longo da nossa programação. E principalmente com relação ao padrão de jogo da equipe, ele acredita que o Flamengo já tem uma maneira de jogar. O torcedor já sabe escalar o time do Flamengo de cor. E os atletas que costumam entrar no lugar dos jogadores considerados principais, mantém o padrão tático. Com isso, o Flamengo não perde tanto. E ele acredita que essa é a principal vantagem do Flamengo, e talvez aí o ponto positivo é se tirar da sequência de jogos, que tem sido extenuante para a equipe. Jogos meio e fim de semana. Mas que nessa situação, serviram para acelerar o processo de entrosamento dos jogadores, e também o fato de que eles conseguiram implementar a filosofia da atual comissão técnica, encabeçada pelo Muricy Ramalho. Então, o Marcelo Cirino acredita que o Flamengo já está redondinho, vamos dizer assim, nesse início de temporada. É aguardar para ver, lembrando que na partida de amanhã, diante do Confiança, caso o Flamengo vença por dois ou mais gols de diferença, elimina a necessidade da partida de volta. E com isso, o Flamengo teria um jogo a menos e mais dias para poder descansar e se preparar melhor durante os treinos no Ninho do Uruburro. Tá certo, esse é o Mauro Santana com o noticiário do Flamengo. É sempre interessante na Copa do Brasil, enquanto se pode eliminar a partida de volta. Mas vamos ver aí o que acontece nesse jogo que é decisivo para o Mengão. Cidade do Esporte A Alagoana Silvana Ferreira foi um dos destaques da primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, realizada em São Paulo nesse fim de semana. A Alagoana terminou a prova com um tempo de 1 minuto, 15 segundos e 92 centésimos, sendo a mais rápida. Ela ficou com o ouro nos 200 metros. A prova é classificatória para o Campeonato Mundial de Canoagem, Velocidade e Paracanoagem, que será realizado na Alemanha no próximo mês de maio. Nascida em Giraldo Ponciano, no Agreste, Alagoano, não é a primeira vez que a paratleta se destaca. Após competir e ganhar na categoria KL1, para os participantes que usam apenas o braço como apoio para a rimada, Silvana diz que a vitória é um resultado de um trabalho árduo, que vem desde outras temporadas. Quem garantir a vaga no Mundial de Paracanoagem terá chance de disputar os Jogos Paralímpicos aqui do Rio. O Supervisor de Comitê de Paracanoagem da Confederação conta com cada etapa competitiva e está na torcida para a Alagoana representar o Brasil aqui dentro de casa. E quem chega com informações sobre o futebol internacional agora é Ricardo Tavares. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Juan. Boa tarde. E podemos ter mais um brasileiro no Barcelona, Juan. O atacante Kennedy, que está jogando agora no Chelsea, tendo até algumas oportunidades, ele pode se transferir para o Barcelona, segundo o jornal catalão Mundo Desportivo. Afirma que o atacante é uma boa opção para reforçar o ataque, que conta com Suárez, Messi e Neymar. E o jornal afirma também que o jogador pode não ter as mesmas oportunidades na próxima temporada, quando Antônio Conte deve assumir o comando do Chelsea. O italiano desejaria contar com Giaccherini para o ataque, o que deixaria Kennedy sem espaço. Lembrando que na atual temporada, o brasileiro revelado no Fluminense jogou 15 partidas e marcou dois gols, muitas delas atuando como lateral esquerdo, né, Juan? É verdade, né? E como lateral esquerdo tem sofrido bastante, principalmente na marcação, um atleta que era meia e está sendo visado como atacante pela equipe do Barcelona. Realmente vai entender esse tipo de situação. E o hino denuncia que vamos falar de Vasco da Gama. Quem chega é Ranieri Borges, ele que está com a mão no peito, inclusive, para trazer o noticiário do Vascão, o time da colina. Ranieri, o que me contas da equipe Cruz Maltina, né, é quem vai jogar lá no Espírito Santo. Fala, Juan. Grande abraço a você, aos amigos ligados aqui no Sona Bradesco Esportes FM. Partida em Cariacica, no Espírito Santo, a primeira partida do Vasco, jogando fora do estado do Rio de Janeiro, nessa edição do Campeonato Carioca. Hoje, os jogadores se reapresentaram em São Januário, onde realizaram os titulares, apenas atividades físicas, né, o trabalho físico, e os reservas que realizaram um treinamento, um jogo treino contra a equipe do São Cristóvão. Saíram vencedores 1 a 0. O time reserva do Vasco bateu o São Cristóvão, hoje, em um jogo treino, com um gol anotado por William Barbio. Chamou atenção a participação do volante de Guinho, que vinha fazendo um trabalho preventivo desde o início da temporada, mas, desde a semana passada, já estava entregue ao técnico Jorginho, e hoje, pôde atuar nesse jogo treino. Agora, voltando a falar da partida contra o Boa Vista, sábado, no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, em Cariacica. Hoje, quem falou sobre essa situação foi o lateral-direito Madson, e ele diz o que muda na semana de trabalho, já que o jogo será fora do estado do Rio de Janeiro. Cara, acho que é diferente, sim. Estadual, todos nós sabemos, né, que o habituário é para ser os jogos no Rio de Janeiro, mas esse ano está acontecendo de ter alguns jogos fora do estado. Mas é a mesma coisa, a mesma coisa quando disputa o Campeonato Brasileiro, a semana é a mesma, porque é uma semana cheia, né, dá para trabalhar bem, é uma viagem curta, né, o Espírito Santo não é muito longe, dá para trabalhar aqui na semana tranquilo, na sexta-feira nós viajamos, né, no dia antes do jogo, mas acho que não muda muito não a preparação, a preparação é a mesma, e o foco é o mesmo. Tá aí, o foco é o mesmo para essa partida, independente de ser dentro ou fora do estado, sabe-se que o Vasco tem uma grande torcida também, no Espírito Santo, portanto, a expectativa é de estádio cheio, e os ingressos já estão sendo comercializados, 100 reais o preço da inteira, 50 reais a meia entrada, o ingresso que não é muito barato, mas o Vasco não jogou ainda fora do estado, nesse campeonato carioca, então acredito que o público gostaria, e gosta de ver o Vasco jogando fora, e vá sim abraçar o Vasco nessa causa. Agora, falando sobre o Meia Andrezinho, ele que sofreu um acidente ontem à noite, na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um acidente de carro, felizmente nada de mais grave aconteceu, já trouxemos mais cedo que hoje, ele esteve em São Januário e treinou normalmente, mas o lateral direito, o Madson, fala como esse assunto repercutiu para o grupo, e principalmente para ele, quando soube da informação, através da internet. Ontem, né, saiu, né, em todas as redes sociais aí, eu acabei sabendo, logo seguindo entrei contato, importante que ele está bem, chegou hoje já, chegou, treinou, se apresentou, não entrou muito em detalhes, é uma coisa, infelizmente acontece, né, mas não entra muito no mérito do futebol, uma coisa meio que pessoal, um acidente de trânsito normal, acontece, mas o importante é que ele está bem, chegou, se apresentou, treinou, e que ele possa estar focado para nos ajudar essa semana. Tudo bem, tudo ok com o Andrezinho, portanto, o técnico Jorginho deve ter todo o elenco à sua disposição para a partida de sábado, contra a equipe do Boa Vista, buscando a manutenção da primeira colocação na Taça Guanabara, e também a invencibilidade do Vasco no Campeonato Carioca, até o momento, Juan. Tá certo, esse o Vasco da Gama, né, o que chama muito a minha atenção a questão do preço dos ingressos, é muito caro, eu como torcedor não pagaria 100 reais para ver um jogo, é realmente complicado. Tá certo que atrai porque é fora do Estado, tem um público que não está acostumado a uma partida como essa, mas realmente é um assalto ao bolso do torcedor. Cidade do Esporte E vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesca Esportes FM, onde Yaya Thuré está decidido a dar continuidade da carreira dele na Inglaterra se deixar o Manchester City no final da temporada, com propostas milionárias de outros locais, como futebol chinês e norte-americano. Segundo notícia do The Mirror, falou que o atleta prefere continuar atuando na Premier League. E Thuré tem 32 anos e está no final de contrato com o Manchester City, clube que representa desde 2010 e não pretende, de maneira alguma, trabalhar com Pepe Guardiola, ele que o dispensou quando ambos estavam na equipe do Barcelona. E seguimos no futebol europeu aqui na Bradesca Esportes FM, agora com o Ricardo Tavares. Então, falando em Premier League, Real Madrid e Chelsea podem ter novos jogadores a partir da temporada que vem. O jornal inglês The Sun publicou hoje uma troca que pode ser realizada entre James Rodrigues, Rames Rodrigues e Eden Hazard. A proposta seria feita até pelo Clube Merengue, visando a próxima temporada, é óbvio. A publicação não cita valores adicionais e afirma que o Real Madrid usará tal estratégia para tentar a contratação de asa. A possibilidade de transferência ganha força por conta do desempenho ruim do belga, que vem sofrendo com problemas físicos e perdendo espaço no elenco do Chelsea. O belga participou de 38 jogos na temporada, marcando apenas dois gols, longe da forma que o consagrou como o melhor jogador da Premier League de 2014 e 2015. E já como sabemos, Rames Rodrigues também não está sendo unanimidade do Real, né Juan? E nessa temporada tem sido muito criticado, até constatado que o atleta estaria um pouco acima do peso, né? É verdade. Rames Rodrigues não é unanimidade na equipe do Real Madrid e também não temos unanimidade quanto ao Eden Hazard no Chelsea, principalmente devido à temporada pífia que a equipe do Chelsea vem fazendo neste ano de 2015-2016. Cidade do Esporte A gente já comentou aqui mais cedo da situação da Sharapova, né? Que foi pegando doping no mês passado e desde então a vida dela vem se desmoronando aí tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Depois da confissão de doping dela foi a vez da ONU a Organização das Nações Unidas de instituir a Rússia do cargo de Embaixadora da Boa Vontade que ela ocupava desde fevereiro de 2007 pelos esforços feitos na ajuda de sobreviventes da tragédia de Chernobyl e além de ataques de outros atletas, né? Ela ainda teve suspenso o seu contrato com a Nike fornecedora de material esportivo além de uma marca suíça de relógios e da montadora de veículos Porsche e todos os contratos estão suspensos até que o caso seja totalmente resolvido. Que situação, hein, Juan? É, situação complicada, né? Na verdade, a Federação Russa, né? Em relação a esses outros esportes está passando por um momento muito ruim, né? E ter a Sharapova como o grande nome também passando por essa situação está certo que uma substância que ela já usava há bastante tempo tira ainda mais a credibilidade de qualquer modalidade olímpica da Rússia. E é hora de falarmos de Botafogo. Tia Leal chega com todas as informações do Alvinegro que tem o Jefferson, né? Que segue buscando aí um melhor Botafogo e o clube segue buscando também novas contratações. Tudo bem, Tia? Tudo bem. Um abraço a você, Bruna Vitória. Todo mundo ligado nessa segunda edição do Cidade do Esporte. Isso mesmo. o goleiro, o capitão da equipe Jefferson confirmando hoje pela manhã, lembrando que o Botafogo treinou na Escola Naval da Marinha, localizada atrás do aeroporto Santos Dumont no centro do Rio, mudando o local de treinamento para os próximos 30 dias justamente para esse local. Botafogo que estava treinando na sede do Clube General Severiano, mas até para preservar o gramado da sede que estava bastante prejudicado devido às fortes chuvas nos últimos dias. O Botafogo, portanto, fazendo esse período de treinamento nos próximos 30 dias neste novo local e o Jefferson falou, é claro, e a diretoria segue buscando reforços para o Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o período de inscrições para o Campeonato Carioca já se esgotou, portanto, qualquer atleta que chegue ao Botafogo nos próximos dias só vai estar apto para o Campeonato Brasileiro e também, é claro, a Copa do Brasil. O Botafogo também disputa essa competição. com relação à bola aérea defensiva dos seis gols sofridos pelo Botafogo nesta temporada, quatro foram de cabeça, ou seja, dois terços destes gols. O jogador que disputou a Copa do Mundo de 2014 disse que esse não é um problema somente do Alvinegro, mas também de outras equipes e ressaltou, é claro, a necessidade de não se desesperar neste quesito. Ok, Juan? Tá certo, esse é o Tia Leal com todas as informações do Alvinegro da Estrela Solitária aqui na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte E seguimos com informações de momento, né? Aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte. Tivemos o Neymar falando, daqui a pouquinho o Ricardo Tavares vai trazer a informação do Neymar. Não, Bruna Vitória que vai trazer a informação do Neymar. Bruna Vitória falando sobre futebol. Tudo bem, Bruna? E aí, Juan? Pois é, é verdade. A gente aqui no Cidade do Esporte fala sobre tudo que inclui esportes, não é mesmo? E olha só, segundo o portal globesport.com em entrevista ao gol.com, outro site de esportes também, o Neymar, craque do Barcelona, reforçou o desejo de estar no Rio e representar o país pela busca inédita do ouro inédito, né? Aqui dentro de casa, principalmente aqui no Maracanã, o que ia ser um feito muito importante, né? Depois daquele vexame da Copa do Mundo, né? Segundo o Neymar, jogar novamente os Jogos Olímpicos seria um sonho para ele, uma grande honra representar o Brasil novamente, especialmente porque será dentro de casa. O Neymar disse também estar muito entusiasmado, não só pela medalha de ouro, mas por fazer isso pelo próprio país. O próprio Neymar sabe que a pressão em cima dos fracassos históricos é grande, né? Lembrando que em 2012 ele estava em campo na derrota para o México por 2x1 na final em Wembley, né? E ele disse que é difícil dizer para os brasileiros prometer alguma coisa, a única coisa que ele pode dizer é que vai fazer o melhor aí para honrar a camisa com toda a força e o futebol para que o Brasil chegue o mais longe possível. Eu acho bacana a gente ter essa força, né? Para ter os melhores aqui dentro, mas você acha que dessa vez o Brasil desencanta, Juan? É complicado, né? Ainda mais se tratando do retrospecto do Brasil em Olimpíadas, principalmente a última em Londres, onde muita gente dava como certa medalha, um jogo contra o México, mas já de início tomamos um gol e não foi bem durante toda a partida da seleção brasileira. E vamos ver o que acontece, né? Principalmente porque durante esses torneios temos as seleções africanas, temos algumas outras seleções que são bastante fortes. Vamos ver o que acontece, né? é pagar para ver nas Olimpíadas aqui do Brasil. E vamos falar de Fluminense aqui na rádio do Seu Esporte é Bradesco Esportes FM que temos o Centravante Fred, né? Com uma marca interessante no tricolor. Sete anos de Fred, Arthur Boa. Exatamente. Um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Bradesco. Centravante Fred há sete anos atrás em 2009 nesse dia 15 de março estreava com a camisa do Fluminense e começava a escrever essa grande e bonita história que ele tem com a camisa tricolor. Inclusive o Fred que já participou de cerca de 270 jogos com a camisa do tricolor 273 para ser mais preciso e é o terceiro maior artilheiro da história do clube com 167 gols inclusive precisa fazer mais de 19 para poder alcançar a segunda colocação. Aí o Fred, né? Que é um dos jogadores certamente uma das principais lideranças do Fluminense não só nessa temporada mas também nos últimos anos foi o grande cara de uma das conquistas recentes do Fluminense de algumas, né? Delas. Fred que foi campeão brasileiro duas vezes pelo Fluminense também foi campeão carioca pela equipe em 2010 o brasileiro e em 2012 o outro brasileiro e também o campeonato carioca e ele está agora passando por um processo de preparação física para poder estar de volta aos gramados. Teve uma distensão muscular na coisa esquerda e está se preparando pode reaparecer no time no Flávio desse domingo que será disputado no Nopacaembu porém o Fluminense ainda não confirma e garante que o Fred está fazendo esse trabalho de recuperação mas ainda não está garantida a presença do capitão nesse Flávio de domingo. Daí o Fred com uma marca importante um atleta que apostou no projeto do Fluminense há sete anos atrás muita gente não dava como certa a vinda do jogador devido a grande repercussão mundial que ele tem é o bom futebol que ele tem mas ele veio está há sete anos na equipe tricolor e é o grande nome do elenco do Fluminense já que quando ele sai o time sente bastante a ausência do jogador. Cidade do Esporte E vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM pois temos a palavra do Guardiola o treinador assumiu a pressão de vencer a Liga dos Campeões com o Bayern para encerrar o ciclo dele na equipe alemã mas lembrou também que não tem nada a provar a ninguém em declarações em coletiva de imprensa ele falou que nunca teve medo de um jogo de Liga dos Campeões e se acha um privilegiado por estar numa partida tão importante quanto essa segundo ele a equipe da Juventus tem um bom time e tem alguns jogadores interessantes como o Dybala e o Marquisio mas a equipe do Bayern tem tudo para fazer um grande confronto contra a equipe da Juventus lembrando que o primeiro jogo foi o placar de 2x1 2x2 com o Bayern abrindo 2x0 no placar você está ouvindo cidade do esporte e a gente volta a falar de judô hoje o nosso repórter Gabriel Esquerdo esteve acompanhando o treinamento da seleção de judô a judô que tem muita medalha tanto de experiência quanto de expectativa para os Jogos do Rio e o Gabriel Esquerdo vai contar um pouco mais sobre como foi esse treino quem estava presente não é mesmo? Gabriel, boa tarde Exatamente Bruna Vitória boa tarde para você Cadu todo mundo que acompanha Cadu não desculpa Ranieri Borges e para todo mundo Rodrigues Gabriel Esquerdo Estou confuso aqui foi muita gente falando lá Tranquilo a gente te perdoa Confundi os nomes eu estou aqui então para falar um pouquinho dessa preparação do judô brasileiro para a Olimpíada do Rio em 2016 como você falou teve uma homenagem para todos os medalhistas são 16 medalhistas olímpicos no judô e 19 medalhas alguns deles ganharam mais de uma medalha e quem falou principalmente com a gente lá foram os treinadores e os atletas que se preparam que vão competir nessa Olimpíada é treinadora do judô feminino da seleção brasileira de judô Rosicléia Campos falou com a reportagem da Bradesco Esportes FM falando um pouquinho sobre como está essa preparação como ela está fazendo para deixar os atletas bem preparados principalmente pelo fato de competir no Brasil Mais uma essa é a Olimpíada o sonho de todo atleta é disputar uma Olimpíada e disputar uma Olimpíada em casa é algo indescritível na verdade não é pressão nós temos a responsabilidade o trabalho está sendo feito com o apoio da Confederação do Comitê Olímpico do Brasil os parceiros obviamente da Confederação e é um dia de cada vez a programação e o planejamento foi feito de uma forma bem minuciosa tivemos uma reavaliação após o Mundial do ano passado então a expectativa é a melhor possível tá aí então Rosicléia estamos falando da preparação um pouquinho da preparação brasileira para a Olimpíada do Rio em 2016 a Rosicléia que é marcada pelo seu comportamento fora do tatame ela é muito agitada participa bastante da luta e ela fala como é para ela essa situação se ela passa nervosismo se ela tranquiliza os atletas que estão lutando no momento mas para ela o que ela queria de verdade era poder estar lutando junto com os atletas no tatame a verdade é que eu gostaria de estar lutando junto ser mais um braço mais uma perna ali eu acho que o nervosismo ele é saudável quando ele não atrapalha então para cada atleta a gente age de uma forma diferente nem todas eu vou com tanta vibração vou com menos é conversado antes então é tudo bem programado além de Rosicléia Campos treinadora da seleção feminina de judô a atleta comandada por ela Mayra Guiar medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012 falou com a Bradesco Esportes FM ela que teve uma lesão nessa Olimpíada conseguiu vencer a disputa do bronze mesmo estando lesionada fala que para ela valeu como ouro essa medalha de bronze que ela conquistou e ela fala um pouquinho do judô no seguinte fato o judô é um pouco diferente dos outros esportes ele é decidido apenas em um dia pela manhã são as eliminatórias na parte da tarde às finais ela acha que isso pode ser prejudicial se você acordar num dia ruim e ter uma ter uma competição meio prejudicada por isso mas ela fala que também isso todos os atletas estão cientes de que isso vai acontecer e ela espera acordar num dia bom para poder conquistar a medalha de ouro no Rio em 2016 é bastante duro uma coisa que ali também a gente conta um pouquinho com a sorte de estar realmente num dia bom a gente faz de tudo para a gente estar num dia bom toda a nossa preparação tanto técnica física, psicológica para estar bem no dia mas é uma competição vai estar todo mundo ali querendo a mesma coisa e muita gente dura ali o nível está muito acirrado as atletas são muito parelhas então tem que ele ter muita vontade eu acho que o atleta tem que ter muita vontade numa Olimpíada às vezes não é nem quem é o melhor mas é quem quer mais então o negócio é esse chegar com muita vontade querendo muito tá aí então Juan Bruna Vitória essa foi Mayra Guiar medalhista de bronze em Londres 2012 falando que vai buscar como todos os atletas brasileiros a medalha de ouro lutando em casa tá falado? tá falado Gabriel Esquerdo aqui na Bradesca Esportes FM a Rádio Seu Esporte rapidinho Ricardo Jogos da Champions aqui na Rádio do Seu Esporte teremos Champions amanhã na Bradesca Esportes FM e chegamos ao fim Bruna Vitória de mais um programa aqui na Bradesca Esportes FM até a próxima até a próxima Juan um beijo para os ouvintes fique agora com o Mundo dos Esportes valeu galera fui Cidade do Esporte New City a Rádio Seu Esportes FM amém a Rádio Seu Esporte